Olá galerinha, olá galera que acompanha o Adriano e os YouTube galerinha Galera você tá vendo aí esse tatupeba aí galerinha Foi mais uma devolução que eu consegui fazer galera de dois tatuzinhos galera Dois tatupeba Espero que você aí acompanhe aí esse vídeo galera até o final Pra você ver que coisa mais linda que nós temos aqui no nosso sertão nordestino O nosso sertão do Ceará galera Peço a você aí de coração galera que acompanha aí esses vídeos Assista todinho pra melhorar aí a retenção do canal Valeu, um abraço e siga o vídeo galera Beleza, que você acha que tem que melhorar Mas acredito que muita gente tá gostando Desses vídeozinhos aqui, eu solto aqui os bichinhos na natureza Vamos ver se é vermelho Comecei com um galho de campina Tem demais aqui galera, graças a Deus Ok galera, será que vocês vão gostar de um lugarzinho desse aqui né Ó, eu vou chegando, logo chegando aqui no dia todo Logo ver o que é que o bichinho quer aí É sei lá Dar uma carrocada aí no buraco Se ficar já por aqui Aqui mais aqui de buraco galera É tudo mais, ele tá tudo bem Por aqui né galera Oh yeah É isso, eu não sei É isso, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Até porque eles se acostumaram, galera. Estão acostumados um com o outro, né? Pois é, galera. Mais uma vez, eu peço desculpas a vocês aí. Estão fazendo mais um vídeo aqui sobre tatupebra. Mas eu acredito que muita gente gosta desses vídeos aí. Fazendo essa ação. Porque é uma coisa que os bichinhos... Coisinho que os bichinhos acham bom. Olha, é saindo aí o outro. Chegou para ajudar na natureza. E... Se Deus quiser, muita gente vai gostar e vai me chamar. Também sempre faz essas ajudas da natureza. Aparecer algum bichinho aí, ameaça aí. Ou você que está criando um aí, está com vontade de soltar. Pode chamar o Ronaldo Adriano aí que ele resolve. Beleza, galerinha? E... Beleza, goleza. E aí... Basta é estrela, não é mais mais fácil. Tato peba galerinha Mais uma vez eu Vou falar aqui Sobre esses vídeos Eu fico tão alegre com essas ações Do pessoal Que se vier mil peba Eu faço mil vídeos Não vou ser rir de uma vez não Eu faço só uma Porque eu acho bonito demais Eu acho bom Eu me sinto bem Eu vou dando a natureza Mas Deus quiser Eu passei mais uns vídeos Legal aí Viu aí como é brava Ela tá gostando já galera Beleza galerinha Você que tá gostando aí Do vídeo do Ronaldo do Yano Do canal aí Dá uma comentada aí Como é bonito aí Comente aí no canal aí Nos vídeos aí Compartilha Dá um likezinho aí Você que se inscreve e ativa o sininho aí Que eu vou ter Tá sempre compartilhando aí Com vocês aí Beleza Se Deus quiser Melhorar galera Aí Você acha Acha bem demais aí galera Eu vou mandar aqui um salve Aqui para uns garotão aí Erlange Garganta de Lambu Meu amigo Damian Vários outros colegas aí Do grupo do WhatsApp aí Meu amigo Meu amigo Milton Lá de São Paulo Meu amigo Milton Tá morando em São Paulo Ele é daqui do Ceará Ele tá morando em São Paulo Ele gosta muito dessas coisas galera Beleza Milton Um abraço aí garoto Vamos que vamos Valeu Um abraço garotado Valeu Galera que acompanha o Adriano Com os YouTube Deus abençoe Até o próximo galerinha Tamo junto